Mas beleza, cadê o Psy Psy? Psynnn Como que eu evoluo você amiguinho? Eu não sei, não lembro Eu fui lá e não achei opção, eu não me lembro Puta, que cheiro da base velho, que foda Quem que eu vou deixar na sua ausência aqui? Porra, nem sei hein Pode ser esse cara aqui Opa Roubar alma Phase walk pra teleportar Nossa velho Phase walk Encaixaria perfeitamente pra Tracer Só por essa skill O resto eu nem ia usar Mas agora ela já virou a Kimbo E não tem como ela ser pistoleira E Psynnn É complicado Esse topim é bom né Poder estourar explosivos remotamente Esse cara Tá sempre na base ali Mas pode seguir 10 dias Location scout Que que é isso? Ah tá, a gente deve detectar os inimigos né Quanto que tá a força aqui na região? Dois só? Nossa Os caras subestimaram o Brasil mesmo viu Talvez eles perceberem a sua intenção ou não Essa entidade É corta os deuses Força a dois Vamos mandar aquela leve do filme aqui Finalmente agora todos os Rangers estão unidos Eu não posso julgar o nosso futebol Mas é claro que se interrompe com o vazio que aproxima Os bandidos mataram tudo Esses caras roubaram o ovo né Os alienígenas falaram Vamos parar o ovo aqui no mato Rapidinho Só pra gente fazer um scout Como é que tá a situação no Brasil Depois a gente volta aqui e reporta né Esses caras voltou o ovo e ele não tava mais lá O Brasil é foda né E aí Felipe Boa noite E aí Não, não teve roubo do OVNI não, a gente tá só zoando aqui porque a força do Advent do Brasil, que eu basicamente acabei de chegar nele, a força tá nível 2, então é baixa pra essa altura do jogo, mas já que eu não tinha explorado até agora, então a gente tá falando que os cara roubou o OVNI, que é o que faz mais sentido. Tá, acho que assim tá ok pra vocês. Pior que essa roupa é mó estranha do filme, né? No filme deu mó estranha essa roupa deles, mas aqui no jogo eu tô gostando, não sei porquê. É que você não tá me fazendo gostar mais das roupas dos Ringers, não sei porquê. Aí, boa. O fato que nós agora temos acesso às armas avançadas magnéticas é tanto efetivo em combate e seguro para operar esses leves de poder que nós atingimos. Seu design basicamente envolve a miniaturização das tecnologias desenvolvidas pelos alienígenas, das quais são francamente beyond, além do que nós conseguimos compreender nos desenvolvimentos militares da Terra, no tempo da invasão. Bom, apesar da nossa capacidade limitada de teste dentro da nave, nossos últimos protótipos são já capazes de consistentemente acelerar um projétil adaptativo de alói que não quer, de até 5.000 metros por segundo, em um ambiente simulado. Nós estamos preparando o teste final, mas é muito provável que uma unidade no campo tenha que ter um poder limitado, de margem, por causa do seu potencial de acabar acertando as suas tropas. Sniper Magnetic do Halo. Muito bom. Vamos precisar do Purifier agora para pegar... Se bem que eu quero pesquisar um botão. Granada de plasma. Eu vou para pegar... O que é que eu quero pesquisar um projétil é que o rosto é que eles chamam de Múton eu realmente no tempo é maior do que o espéciamento que eu tenho antes de mim hoje. Como isso é, as criaturas normalmente se for calor para bateria. E eu devo dizer, isso é muito preocupante. Um sonido, se não é como um faptop, GAS GRANADE Jorge Delgado Quem seria Jorge Delgado? Cara, eu deveria colocar uma descrição ali Tem uma parte de descrição aqui E aí pela descrição eu saberia quem que é Porque a foto não aparece Seis dias, hackear uma workstation Quem está disponível? Quase que eu cliquei em start Quase que eu cliquei em start Esquadrão Overwatch está disponível A SWAT também está Eu vou mandar a SWAT nessa aqui A SWAT Eu preciso fazer uma cor para Psy Porque eu fiz uma cor para cada coisa A cor do Psy Eu acho que vou meter um roxo Para combinar com as magias Vamos 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 Opa 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 Tá Agora com que eu melhoriei essa arma do Halo Vai ficar de boa escolher o que eu quero usar E alguém é uma Shard Gun? Shard Gun é Shotgun, né? Ah, eu vou deixar você levar ela. Isso é porque eu sou muito legal. Só precisar de uma armadura, né? Ok, aqui a gente não tem Ranger. Tem, tem dois Shinobis. Não, mas tá perfeito. Vamos assim mesmo. Poderia pegar um especialista, mas eu confio a SWAT e vai fazer um trabalho perfeito aí. E vai conseguir passar todos os desafios. Então vamos lá, SWAT. Pedramadas pelo Shaddon. Vamos dar um save aqui. Tá, pegando o corpo de dois Shard Bearer, um Trooper. O que mais? Um Oficial. Comandante, nós devemos usar a Facilidade de Ring e deploiar nossos soldados idosos em uma ação coberta com a resistência. Será que tem a espada do Slade? Não sei se ele tem uma... Ele não costuma ter uma espada com visual único, mas... Sei lá, vai ficar uma automa pra combinar aqui. Deixa eu ver. Tem a Katana dos Chozen aqui. Tem a Katana dos Chozen aqui. É, pelo visto, não. Não tem nenhuma espada única pra ele. Tá de boa. Quando eu colocar aquela laranja que dá stun pra ele, vai ficar... Topzera. Acabei de ver que a cabeça dele tá saindo pra fora ali. Tem algumas animações, mas é de boa. Botou o nome de Bop? Não, pô. Tá escrito SWAT no peito dos caras. Aí não dá. Caçar assassina... Ganhar contato da resistência, que por enquanto eu não preciso. Vamos caçar assassina. Tem nem risco de falha, parece. Aparentemente não. Então vamos mandar dois membros aqui da Overwatch mesmo. Vamos começar a ação covardeada imediatamente, comandante. Ironskin, unidades robóticas, unidades robóticas, vão ter uma redução de dano com a Katak's Milice. Tá. Vamos ver lá, a gente dá pra esperar um pouco mais. Como não vi pessoalmente nenhuma das variantes anteriores do Muton, eu só posso ser guiada pelas histórias que eu ouvi do chefe Bradford e outros. Como se costuma dizer, a raça atual é aparentemente menor, embora consideravelmente mais ágil que a original. Internamente, o paciente mantém todos os sinais de extensa modificação genética, com músculos e ossos adicionais para proteger os órgãos internos de qualquer risco de contato direto. Os alienígenas sem dúvida gastaram muito tempo e esforço refinando as habilidades do Muton, como um soldado da linha de frente. Ouvi dizer que nossos soldados acreditam que os Mutons fazem parte de uma sociedade tribal, ou pelo menos eram originalmente, devido às suas marcas incomuns e aos gritos de batalhas observados no campo. Depois de olhar mais de perto, eu posso confirmar a presença de escarificação, não sei o que é isso, incomum que certamente poderia ser atribuída a algum tipo de comportamento ritualístico. Calma aí que agora eu fiquei curioso, o que é isso? A palavra escarificação. Série de arranhões ou pequenas incisões praticadas sobre uma superfície. Ok, agora a gente sabe o que é. Tá, aqui a gente liberou aí. Vibro Blade, Garrafiada Iônica, Veste Tática, Heavy Duty, Granada de Plasma. Muito bom. Vamos para o cara de... O de escudo agora. Físicamente, os guardadores de advento são muito similares com a maioria das forças de advento. E que eles são o produto de cuidadosos genéticos, que geralmente miram a forma humana. A maioria das suas próprias qualidades vem de uma diferença entre equipamentos e armazão. Componentes, eu tenho certeza que Shen terá um interesse em examinar. Tá... Frostbomb, contando com um agente químico ainda não te identificado, esses explosivos portáteis parecem capazes de reduzir instantaneamente a temperatura ambiente da área circundante. O tecido exposto será congelado em contato. Essa arma é único e não pode ser duplicada ou substituída. E aqui deu, hein? 36 de novo. Swarming. Liberation. Vamos lá. Quem que tá aqui mesmo? Escolheu o Psycle, né? Primeira missão com o Korag de verdade agora. Esse templado já mudou de visual três vezes, mas agora, em teoria, é o visual final dele. Os inimigos vão ter uma morte rápida, isso sim. Os inimigos vão ter uma morte rápida, isso sim. Se o Korag tivesse 50% do poder dele, ele ficava gigante e explodir a base, ô louco, velho. É, todo vilão de Power Ranger tem esse poder de ficar gigante, né, velho. É bizarro. Perca a roupa dele combina com esses Ranger Psycle aqui. Tem alguma ligação? É ele que tem esses caras aqui com ele? Menace 1-5, infiltrate e investigue a área. Cala a boca, Bradford. Já sei como é que é, velho. Vamos lá, né, amigos. Duas bases em um dia. Neutralize todos os contatos hostiles. Duas bases em um dia é pra poucos. Tudo é confirmado. No caminho. Isso foi rápido. Deixando-los. 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 Ficou oعدão. Veja isso. Veja isso. Eu preciso correr. Quando você tá num jogo de tiro e o cara usa uma espada, sabe que o cara é foda, velho. Afirmativo, cobre agora. Seguindo. Moving. I move. Seguindo. 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 Moving to Overwatch. Scanning. Seguindo. Roger, eu tenho meus olhos. Overwatch. Eu vou. A gente não foi. Ele tá fechado. Aqui dentro não tem ninguém. O ideal se a gente pegar uma estrutura elevada aí pra brigar com eles. Não é bom a gente ficar na parte de baixo não, velho. Então eu vou dar uma corridinha pra cá, já que não tem ninguém. Seguindo. Vamos aproveitar esse subquim que a gente conseguir, velho. Correndo. Porque afinal ter 10% a mais de acertar já é muita coisa. Location confirmada. Um longo caminho. Deve ser mais de acertar. Um longo caminho. Deve ser mais de acertar. Timo de acertar. A porta está fechada também Apareceu tão perto a porta que abriu quando a gente escutou o barulho Apareceu? Acabou Ok E meu shinobi pode vir para cá Vou tentar achar os caras Tudo que esse cara, o Marauder, não é shinobi A única classe que combina mais para usar machado A porta está fechada A porta está fechada A porta está fechada A porta está fechada Aperte a posição Ele é uma mistura vira-lata de pitbull com fila. Não tem nada a ver, sair de cachorro brigar por causa de raça não tem nada a ver. Comportamento de cada um deles mesmo. Cara, como sair eu não sei, eu só adotei. Conheci da família, teve a cria lá no sentido dele, né? Aí perguntou se eu queria pegar um filhotinho pra mim. Acho que eu vou ter que ter alguém porque não está deixando mexer o personagem. Eu tenho um movimento inimigo aqui. Aqui. Hum-hum. Hum? I'm on it. O caminhão do leite tá subindo aqui, por isso que o cachorro tá louco. Os cara vazou, mas eu tô pensando em estar só pra destruir essas torretas aqui, porque tem muita torreta pra destruir. Ah, é sério que você me viu? Tá bom então! Tchau! Caralho, velho! Agora eu tô mandando uma onda... Hã? Aparecemente eu tô lançando uma onda de ataque agora. Agora eu não mato. Ok! Não podes comigo! Espírito... Epíódia espalda! Pintu сначала! Pintu agora! Acabou! Terminado! Confirma! Eu tenho a cobertura! Eu tenho a cobertura! Eu tenho! Eu vou ir! Parece que tem gente aqui, mas deixa eu chegar lá Eu tenho a cobertura! Atenção! Atenção! Confira agora! Tem que ter a cobertura! Eu tenho a cobertura! Atenção! Atenção! O que aconteceu aqui se você não consegue vir para cá amigo? Hã? Para você chegar aqui você tem que dar toda a sua volta aqui? Não tem alguma coisa errada ai Puxa, olha a minha ideia mano Estou nao Estou nao Afirmativo, cobre agora Vamos para o Overwatch Estou nao Fico No O que é isso? Tem um trânsito de combustível lá atrás pra acertar o mútuo, hein? É, mas o negócio não chega lá... Apareceu mais gente... É, mas eu quero esse daqui... Ele faz tipo uso por causa da arma... É, vamos ter que tirar a espada, vamos ter que ficar com a espada normal mesmo... É, vamos ter que tirar a espada... É, vamos ter que tirar a espada... A espada é difícil! A espada é difícil! É, vamos ter que tirar a espada. Vai subir aqui não vai voltar lá atrás, né? Que vocês deram muita sorte, amiguinhos, olha Eu não sei quem eu quero jogar, o negócio está bloqueado Eu queria jogar aqui, olha Para pegar o tanque de combustível que está lá atrás Não chega, está um pouco mais para trás Eu vi, tem uma galera atrás deles aqui Isso aí é um problema para os aqui no futuro Isso aí é um problema Não lembro se isso aqui vai pegar os caras que estão ali atrás, porque eu poderia já matar esse mútuo e dar dano deles lá atrás Infelizmente não vai ter um pixel aqui em cima que eu vou ter visão daquele mútuo para matar ele Vou ver se eu descer aqui De qualquer forma eu vou ter que levar um mútuo para casa com uma granada, eu tenho três granadas, então eu vou jogar aqui, aqui eu sei que tem um grupo perto Vamos ver, talvez a gente ganhe mais um pouquinho aí, vamos ver Vou poder matar esse aqui debaixo ou aquele lá de cima Beleza Beleza É... Daqui eu vou ter visão do sectoide ali Hum... bem para cá você vai Cinquenta e seis Cinquenta e seis Não matou, mas está bom, né Sim, Commander Sim, Commander Certo, vamos poder sabotar aquele tanque de combustível sem ser detectado Certo, eu vou atacar Certo, eu vou atacar Ele acelerou Não foi nada aqui não, só cai um lenço só E vou atacar I match, nós precisamos de emergência, I match. Agora, rodado, agora Ver a linha Eu quero fazer o Winbox Pagem de construção Acertou Peraí, primeiramente aqui zoom Eu vim até aqui, tava bom que você tava isolado aí, mas vai haver lá mais gente agora né Todo mundo no mesmo lugar fica difícil Independente, vou jogar uma granada com esse povo aqui Não dá pra acertar o Priest e o Stone Lancer? Mas joga que eu só acertar mais gente aqui, que dá pra pegar 5 maluquinhos Nossa, o cara deu 1 de dano 100%, 100% é o cara que explode em teoria né Aqui eu vejo o Pure Fire, então vem pra cá Pelas barbas do profeta hein É, vou ter que explodir essa bagaça aqui pra dar uma forcinha na frente Se não, não era porque o Steel foi no seu inteiro não Faz parte 100% nos dois né amiguinhos Eu acho que ele precisa de uma galera na verdade Tem certeza esse daqui Ah, agora ele não explodiu Só porque eu precisava que ele explodisse Só porque eu precisava que ele explodisse Vamo lá, Corag Vamo lá, Corag Vamo lá, Corag Vamo lá, Corag Quebra O que você disse? Você sabia que isso era bom! Quantos agora? Aqui! Vem pra cá você! E é bom usar uma granada ali em todo mundo pra não soltar nenhum skill, né? Esse Foucault aqui já tomou um tiro, né? Tenta pegar a Viper, é o mais importante! Tenta pegar a Viper! 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 E... Outra! Eu me encontro bem! Quem está mantendo a S.O.A? Eu te puse na sua cara aí, Officer. Eu te puse na sua cara. Vamos fazer isso! Hummm... Cuidado de Overwatch com esse cara aqui, né? A gente já tomou um tiro. Vamos! O que é isso? pô, eu podia fazer a animação da manopla da tempestade sem ficar com a espada na mão se é só visual não tem porque dar esses bugs mas infelizmente é isso ai cara, 40 é complicado de confiar mas vai lá pera ai, me prova que eu to errado você viu isso? se me esta acabando a municione saindo mais um 40 que conectou muito bom time agora tem um priest ali sozinho eles são poderosos como seus mestres vamos fazer isso isso é afirmativo na centraria caixa na turnê vamo 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 Vamos lá. Overwatch! Explorando! Spectrum! Poder! 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 Estou feliz agora? Um drone... Dois drones... Vem cá, amigo! Agora o Hunter... Estou indo! Você vai fazer isso para mim? A sua ordem! Finalmente! Sem problemas, amigo! Sem problemas, amigo! Granada! Sei que ainda tem um esquadrão fudido me esperando, mas... O Speck é chato! Você faz clone dos seus soldados... É uma merda de lugar! Agora a gente explode aquele tanque ali atrás... Explode o coleguinha junto... Vamos dar uma separada aqui... Não sei por que esse... Vai tomar... Foglish na cara... É uma merda de lugar! Corre... É uma merda de lugar... É uma merda de lugar... Não sei por que esse... É uma merda de lugar... Que você está buscando... Encontre o distanço... Uuuuh... No peito, mano. Minha posição está sob ataca. Minha posição está sob ataca. Deve ser reconhecido. Granada de estiloso. Minha posição está sob ataca. Muitos ventos. Forexene. Volta! Puts grila Aquele cara é bom Ele está esquivando de tudo Esquiva disso aqui então Atenção confirmada Atenção confirmada Atenção confirmada Atenção confirmada Atenção confirmada Aqui eu venho Estou confirmada No caminho Sem problemas, pôs Usa Atenção aktivita Rápido 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 Arredação O que é isso? Bem provavelmente O que está lá? Estou pronto! Essa torreta aqui Mas vou jogar nesse prédio aqui Tem um pixel que eu faço aqui um homerun Eu jogo negolado dentro Ali não tem nada Eu posso lidar com isso Eu posso lidar com isso Volte! Não derrotar a detecção Onde você vai agora? Eu acho que eu levei Eu olho aqui E então Eu queimundo Eles paiam Eles tem aqui Feito F Engineers FW Tá, eu acertei o prédio Eu falei, eu acho que ele tá no que a torreta tá Ah, mas o técnico já é um morcego de fogo Só não vai ter armadura dele Pois ele tem uma linha Literalmente dedicada só pra lançar chamas É, então, eu tenho que tomar cuidado com os poderes do Khorig Que ele tá muito contido Quando ele fica soltinho ele destrói o ambiente inteiro Tem a classe Alchemist Essa eu nunca testei não, Daniel O que ela faz? Então, só menos que tem um grupinho aqui O que ela faz com os poderes do Khorig Eu estou com ele Parece que é possível Ainda não tem armadura dos caras Mas dá pra fazer com isso aí também É hora de matar Eu vou assistir Explorando! Minha posição está fechada! Não é suficiente! Pena que eles correram para um lugar bem merda Aqui eu to franqueando aquele mútuo, eu não to não? Tudo bem, vamos lá! Não está franqueando? Mentira! Não está franqueando? Mentira! Claramente está, velho! Se eu for lá e explodir eles de empurrada, os caras vêm atrás de mim Descobre em distância O que está lá? O que está lá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estão esperando por aí! Vamos pegar alguns! Estão indo! 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 ficar deixado para conversar junto ali. Cara, eu tô com uma dúvida aqui. É no XCOM 1 ou no XCOM 2 que o Muton dá Reflect? Eu não me lembro. Em ataque melee. É no 1, não é? E se for no 1? É aquele... quando você chega perto dele para dar ataque propapropitpatch. Não, não é nos dois. É só em um dos dois. É, mas vai pegar mesmo assim, ó. Poder ilimitado, porra! É, não morreu. Sim. É, não morreu. É. Não vou guardar essa flecha De qualquer forma temos o preço para garantir os debosses Eu tenho uma empresa alta surpresa Você viu aquela? Negativo, eu estou estampado Vou deixar os caras virem agora e os drones Eu posso lidar com isso Peguei-me, cobre agora Esses quadros vão ter sérios problemas para acertar drones Esses quadros vão ter sérios problemas para acertar drones Especialmente! Atenção de navegador O movimento indicará que o ataque Caralho! O choque matou o de trás, mas não matou o da frente Caramba! Aí é osso, hein? Atenção de navegador Grande problema! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Ok! Affirmativo! Location confirmada Mika Shook! Rock and roll! Não tem problema, boss Tem uns de medkit aqui, mas por enquanto... Tem dois, né? Não vai estar na emergência não Só perdeu três pontos de vida? Vai sobreviver, amigo No Overwatch Agora que a gente já sabe que os caras estão naquele prédio ali, né? Só para ter certeza a gente pega e lança mais um nível lá dentro Vamos a movernos Torreta... Aí era para o resto que apareceu também, né? Encontra! A directive! Parece que está acontece... Sins double. Vamos mover já! Vamos para as coordenadas designadas. Vamos para a posição. Eu posso lidar com isso. Vamos, Ava-1. Você tem a cobertura. Não desesperadores. Aqui eu venho! Já está lá! Já estou indo. Não precisa perguntar duas vezes. Um grande distância. Location confirmada. Um longo caminho. Não sei o que eles estão parados aqui. 2-4. Tem a cobertura. Todo mundo atrás dessa porta aqui. Aposto um Tazo do Yu-Gi-Oh! Não sei o que eles estão aqui. Está no ano de 2003. Está no ano anterior. Estão emhã. Estão em seu área. Primeiro aqui Aí seria bom colocar alguns daqui perto da outra porta também né Porque eles vão estar aqui provavelmente também Que isso é uma vaca velho, move, move, move Eu estou assistindo Vamos fazer isso Overwatch Estamos em verde para ir Preparado Muito bem Tem um mapa aqui Faz filhinha, é isso ai Hummm É amigos, acho que vai doer um pouco para eles Boa Tem que pegar os quatro Fiquei triste agora Esse cara está flanqueado aqui Eu sinto a visão dele ali Daqui Então não precisa acertar aquele último da fileira aqui Melhor pegar o da esquerda Caio, você precisa subir por ai Tem que pegar o doer um pouco mais O que é que temos aqui? 100% do núcleo Bom, você tem a visão aproveita Quanto é isso agora? Aqui não vou ter visão de mais ninguém Aqui a gente é franqueado, aqui provavelmente a gente vai tomar uma granada Eu estou indo Você sabia que isso foi bom. Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Muito bom! Vamos! Você viu aquela? Vamos! Vamos! Não acertou? Vamos! 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 Bologna Wolf E você coloca... Tira morto talvez aqui Esse aqui vai mais chance de dar mais dano para os inimigos marcados Sim, eu sei, mas assim é bom Eu posso dar o Running Games na medkit, por exemplo Não tem problema não Deixa eu salvar aqui na base Deixa eu tirar a sua espada bugada, infelizmente Você não quer usar ela Eu não quero remover Remova, amigo Esqueça a sua espada Abandone-a Tem que ir no Loadout Tem que ir no Loadout É O que eu estou pedindo Só precisa achar acerto Opa O que é? O que é? O que é? Tirar a skin é um problema De fato Tirar a skin é um problema Você pode filtrar por categoria Tem uns botões que você clica aqui embaixo Eu acho que... Eu só queria tirar essa daqui Vai sim, acho que ele arrumou Vai E... Olha lá... O Space saiu por um momento no Squad E a gente está fazendo balde para outra Squad Vamos ver Não vou aceitar não Tem nem vergonha na cara Tem nem vergonha na cara Será que eu removi a ultira? Porque eu estou tentando apagar só da espada não está aí não Ah, agora saiu Quer dizer, essa aqui não, essa aqui está maldiçoada Mas sei lá, né? Mas sei lá, né? Eu não estou com esse mod não Mas eu não estou com esse mod não O Daniel Olha lá, o cara quer fazer balde com o Ranger Branco Não vai fazer não Ele é de outros quadrões Respeita, velho E aí, Snake Air Eu vou fazer o seu balde com o Whisket aqui Mas... Ele está perdendo a base Então raramente você não está junto Só para de piscar na minha tela aqui, velho Bom, eu estou jogando faz um bom tempo já Essa classe nunca apareceu para mim, velho Então... Eu acho que não tenho Nós podemos agradecer o Advent pela inspiração Ok, só de novo Eu podia ter forçado um balde entre ele e o Snake Ia ficar foda Espera aí, espera aí Tive uma ideia melhor, gente Tive uma ideia melhor A título de... Zanjão lá do fanboy Eu tive uma ideia melhor Aquele ali é só visual, velho Não tem arma, não É um mod que você pode trocar a skin da arma Mas a arma não tem Aí ele deve adicionar Porque ele tem suporte para esse mod aí da classe Isso... Telo, 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 telo... Telo, 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 telo... Tchau. Tá, esse aí foi depois que eu arrumei a arma do cara lá, deixa eu ver. Aparentemente sim, então beleza. Aí o que eu ia fazer? Ei, Commander. Ei, Commander. É, minha senhora, eu tô precisando de uma espada melhor aqui, viu? Energia de katana, quantos corpos eu tenho dessa vez? Ainda só um. Fica difícil fazer arma assim de melee. Vortex katana, codex brain. Deve ser pouco forte o negócio desse daí. Lâmina de arco, essa aqui é boa porque ela é da Stu. Cara, meu jogo só crashou duas vezes e foi voltando de missão só. Eu tô usando esses mods aqui, pra executar eu tô usando aquele launcher alternativo. Não sei se você ainda executa por aquele launcher. Porque aquele launcher faz uma diferença, velho. Passador de granadas avançado, 25 suplementos, 1 alien alloy. Hum, cara, vou fazer uns desses aqui, velho. Uns quatro, pelo menos. E uns dois rifles aqui. Porque sim. Porque sim. Mais uma base liberada com sucesso. O que é isso? 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 É, o Mickey Gordon que tá fazendo a busca do jogo de fato. Eu acho que você vai encontrar que nossos resultados têm excedido as expectativas. Esses shield-bearers não são tão dissimilados aos seus diversos avançados. Sua armadura é, talvez, a característica mais distinta que os diferenciou. As indicações iniciais são de que depende didaticamente de outras unidades de campo humanoide da Advent, sem vantagens físicas ou mentais específicas sobre oficiais ou outras unidades. A principal diferença é para citar na própria armadura, fortemente reforçada com várias camadas de material composto, fabricado tanto quanto posso imaginar a partir de alguma variedade de ligas alienígenas. Minha intenção é deixar a metalurgia e a análise escritural nas mãos da Shen e sua equipe, que sem dúvida encontrará os meios de integrar suas descobertas em diferentes conceitos de armadura experimental. Ok. Tem uma autópsia instantânea agora aqui. Temos de um cuidado com um sistema especializado de equipamento especializado que se identificou como o purifidor, eu encontrei uma estadunididade de uma modificação genética para o corpo-parece de termo regulatório. Esses mudanços, em conjunto com seu especializado armadura, nos dão um ciclo de purifidor impressionante para o calor, bordando com a total imunidade. Nossa, muita coisa pra ler, se eu quero ler tudo isso Blá, blá, blá É basicamente um cara de lançar chãs pra lidar Com as invasões de Lost lá que começam a aparecer na Terra É isso, gente Pô, muita coisa pra ler, um livro Ainda mais em inglês, para Elyrion, precisava precisar de Elyrion, talvez Ah, mas é isso, o resumo Berserker Essa espiritualidade, longa referida como Berserker É claramente uma relação genética com as outras espécies mutais que encontramos no campo Por razões ainda não conhecidas Essa espécie de variante é uníquida, em que ela é consumida com o que só pode ser descreve como Blind rage A thirst for combate Unlike qualquer outra criatura que nós encontramos Elyrion 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 Tá, pode ser daí agora você Volta que eu tinha treinado aqui Que era Você Enterrado sob os restos de um assentamento remoto Um antigo duto de esgoto agora serve como cela improvisada Confirando um soldado negligenciado da Advent A um confinamento solitário Embora não esteja claro quem o colocou lá Fomos capazes de descair algumas informações limitadas dele Antes dele morrer Top Essa missão já deu também Essa aqui vai ser minha saideira Já vai dar uma da manhã E já era pra eu estar No Gome Mirror Falou aí Futebol noite Em teoria eu to de folga também Mas é que Se eu dormir muito tarde Pra acordar depois é foda Principalmente em dia de trabalho É que eu to no período Entre projetos De auditoria Aí só fica em treinamento Basicamente Aí tem que ir fazendo Uns cursos lá e tal Mas é Bem Bem besta E os spokesmen Nós gostaríamos de nos garantir Que eles não chegarem A sua destinação Locate e capture o target Se possível Neutralize-o se necessário Não deixe nenhum Forças hostiles Estão em seu caminho Aí meu sonho não vai ser regulado Isso aí Eu já aceitei Já Finalmente o esquadrão do filme Tá completo O esquadrão do filme Tá completamente completo Agora O Guaravito O Mona O Matt A Zanga E o Malizar Muito bom Vamos lá Temos que neutralizar um VIP Amigos Já apareceu na Torit O Ivek tá pra cá Hum É só estética Todos os esquadrões São só estética Que eu montei Eita porra Já achei quase todos os inimigos Já Normalizar é sniper I'm on the move Não O único mod São as roupas A arma já é do mod Que já tem Independente dos Rangers ou não Não tem mod Das armas dos Rangers Por exemplo Infelizmente Aí eu só fui separando Aqui os nomes da galera Que acompanham as lives Fui montando Falar Quem falta colocar Ah esse aqui Ah esse aqui também Esse aqui também Roger Eu tenho meus olhos Estartares A galera da direita Que ia ser uma boa Viu Gostou que o Estartares Dê aqui de onde eu tô Para evitar fins trágicos Aos Rangers do filme Que já sofriam muito Com o cancelamento Da sequência Vamos dar um save Antes né Uma granada Já vai fazer um Bastante estrago Neles ali Fale no chão Nós temos múltiplos Tardos Estamos visíveis aqui O filme é ok Eu já não esperava algo surpreendente Então pra mim foi ok Eu só achei meio merda O vilão Do filme Que eles colocaram Se eu estiver lembrando direito Do vilão Na verdade Minha memória pode estar falhando Minha memória pode estar falhando Que vai revelar 100% Não tem problema É o último filme Que é o dessa roupa Que eu tô usando aqui agora Essa roupa aqui é do último filme Vamos fazer isso Eu confio em você aqui Overwatch Affirmativo Cover agora Ação Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aprile Totalmente diferente Do que ela é De verdade Adversão Aqui Se for eu vi a foto E falei não Não vou ver trailer Não vou assistir o filme Meu Deus Não aguento mais Hollywood Mano É claro Está lá Tanto aqui Estão feliz agora? Agora Vamos lá Vamos lá Escate de volta Está aberto Está aberto Está aberto Está aberto Não está aqui por isso. Vamos já ir! Take this! Niiice Não está perto! Sem armas aqui! Eu posso lidar com isso! Não está nem perto! Sem armas aqui! Eu posso lidar com isso! Esclareço pelo ar! Eu ia me fugir! Quem não mata, toma! Segura queira! Eu estou estando aqui! Aqui! O advento está aqui! Eles são os americanos! Eles são os americanos! Eu não queria vir aqui para tomar veneno também, mas enfim... Vem aqui e voltem lá! Apenas o melhor! Está difícil chegar no cara que eu tenho que capturar, hein? Vem aqui! Finalmente! Vem! Eu acho que eles conseguem! Tá bom de mira aí, minha filha! Ok, isso é difícil! Mano, eu tirei o veneno! Que isso? Aqui eu venho! Você quer mais? Eu estou corrigindo em armazenamento! Acabou! Eu tenho! A Disney está falindo sim, cara! Vai procurar os preços das ações da Disney e como está nos últimos tempos. As bilheterias que eles estão fazendo nos últimos momentos que eles lançaram. Vai ver tudo isso aí! Vamos lá! Mesmo que eles gastaram rios de dinheiro em marketing, o filho dele não estávamos fazendo sucesso. Por que? Sem nem falar, né? Claro como a luz! Não tem nenhum problema! Eu acho que eu fluto! O veneno simplesmente queria me matar! Eu estou corrigindo! Eu estou corrigindo! E aí V.I.P. localizou. Volcados! Volcados! Copy that. Got it. Volcados! Onde está o IVEC? Showdown da base! Estou indo! Ok, estou indo! V.I.P. and Z.I.S. Está lá! Estou levando vivo ainda! Elite Auto Loader! V.I.P. está seguro! Estou colocando o IVEC para o IVEC para o IVEC para o IVEC para o IVEC. Está melhor! I would like to assure the citizens of Advent that our peacekeepers will stop at nothing to prevent further attacks by criminal elements such as the one that occurred today. The Elders have total faith in our ability to overcome any and all threats to our peace. Estou colabundo! Estou colocando os adversos? Estou colocando os adversos. Estou colocando os adversos. Está lá a sua aventura. Estou colocando as adversas. Especialista, eu tava precisando mesmo de um especialista aqui, viu? Muito bom E temos um baúntico rosa e o preto do filme Ok, vamos fazer aqui Antes que eu esqueça Cadê, cadê, cadê? Eu e o Rona, olha que coisa hein Parece ter combinado Move é move Relaxa Daniel, na fase 5 da Marvel a Disney vai falir E nesse filme que ela tá lançando agora Que ela tá tentando adaptar contos de fada com visão progressista Ela acha que ela vai falir, mano, fica tranquilo, é só questão de tempo Os números não mentem, por mais que você goste da Disney Já gostei muito da Disney também na minha infância Mas a empresa se perdeu completamente, velho Vamos pegar a Loi A Loi, vamos pegar a Loi A Loi Para servir como seu maior campeão Porque os deuses têm muitos filhos Mas eu sou o verdadeiro instrumento de sua vontade E eles instillam em mim Entendendo todos os seus hermosos Que nenhum outro pode compreender Aproximando dos restos mortais de um refúgio da resistência Eles encontram sinais imediatos de vida Um estreno em farol indígena está embutido na estrada nas proximidades Mas parece estar inativo O Shen solicitou que levássemos um dispositivo a bordo Para uma inspeção mais completa Tá Rapaz, está aparecendo muita gente aqui Eu não sei quem é quem Sente agonia